Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo, mais uma série que se começa no canal, velho. Jogando com o Noob no sistema de Minecraft, isso mesmo galera, onde jogando com o Noob você tá ligado, né mano? Metralha não precisa falar nada, eu fiz só uma cobertura aqui que depois eu vou tá transformando de madeira ou de palha, não sei o que eu vou colocar ali. Mas é o seguinte galera, a gente vai tá jogando nessa série aqui, como que vai funcionar essa série metralha? Vai ser o seguinte, ela vai ser semanal ou sei lá, um dia sim, um dia não, vai depender do feedback de vocês. Like favorito pra ajudar na divulgação, se vocês colocarem muito like aí, a série vai ser, vamos dizer assim, diária. Se vocês colocarem poucos likes aí, vai ser aquela série que a gente vai tá trazendo aí uma vez ou outra na semana, entendeu? Então, vai depender muito do feed de vocês, beleza? Então é o seguinte galera, eu tô limpando a área aqui pra já tá começando aqui a construção da minha residência, da minha mansão. E jogando com o noob galera, é porque é o seguinte, eu não sei nada. E metralha, aonde tu tá jogando? Eu tô jogando aqui no sistema aqui do PS4? Não, eu tô jogando aqui no sistema da, 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 do Xbox One galera, isso mesmo. Eu resolvi tá pegando ele pro Xbox One e também tá trazendo o gameplay pra vocês, tá? Deixa eu ver aqui mano, deixa eu ver como é que tá a situação. Eu acho que aqui já é uma área boa, eu sempre aperto o botão pra correr, ele muda de câmera, velho. Acostumado com o sistema do arco, você segura o botão e sai que nem louco. Ah mano, eu vou ter que me acostumar demais com esse jogo. E hoje galera, o que que eu vou tá fazendo mano? Como você está ligado, aqui já é um pouquinho mais avançado, né? O sistema aqui do, do, do jogo tá um pouquinho mais avançado. Então eu já vou jogando da seguinte forma, eu já vou detonando tudo, vou pegando bastante, é, é, semente pra tá plantando tudo. Então eu vou tá, não, vou colocar ali, eu vou tampar esse buraco aqui galera, porque eu não quero cair aqui, tá ligado? Deixa eu tampar aqui e usar essa terra que eu tenho aqui ó, pelo menos já fica aí ó, fica aí ó, só fica um buraquinho ali, deixa eu pegar, tirar daqui e pôr aqui. Ô metralha, tu é burro velho, então vamos lá. Pronto, tá aí. Agora o que que eu vou fazer velho? Eu vou coletar um pouquinho de madeira pra gente tá fazendo os utensílios que a gente vai usar, né mano? Eu sempre erro aqui no botão velho, deixa eu pegar aqui. E a madeira aqui é meio avermelhada velho, por dentro, não sei qual tipo de madeira que é essa aqui, olha lá, ela é meio avermelhada. Lembrando que várias atualizações no game saíram, por isso que tem algumas coisas novas. A última vez que eu joguei não tinha o coelho velho, agora já tem o coelho pra, pra, pra você tá matando. Mas o difícil é matar o coelho. Temos o, eu tô próximo do, como é que chama, do deserto aqui velho. O pessoal tava falando pra mim que tem uns mioma, que fala mioma, mioba, sei lá como é que fala. Que tem alguns bichos, né, onde você consegue tá upando mais rápido aqui, conseguindo o level mais rápido. Então mano, é o seguinte, eu preciso de level pra gente tá dando continuidade na série, pra encantar alguns, é, alguns itens e tal. Mas isso daí vai ser mais pra frente, dependendo do feed de vocês, vocês me ensinar a jogar. Porque mano, eu não sei nada de Minecraft, eu ainda tô aprendendo, ainda. Eu joguei pouco Minecraft, tinha série aqui no canal. Mano, eu quero falar pra você, cara, é complicado. Você começar uma série novamente que você já tinha parado. Eu tava construindo uma cidade no Xbox One, no Xbox One não, no TS4. É, resolvi parar, vocês podem ver aí na minha lista de, de, de envios aí que tem aí Minecraft. Só que é um bem antigo, vídeos bem antigos. Então vamos ver o que que vai acontecer nessa série, mano. Deixa eu ver, tinha um lago aqui perto, mano. Eu sempre aperto o botão errado, tinha um lago aqui perto, velho. Onde que era esse laguinho? Tinha um laguinho aqui que eu ia utilizar ele pra tá fazendo a plantação, velho. Não é esse lagão aqui, velho, é um laguinho mesmo. É bem pequeno o lago. Caraca, velho, onde é que tem? Eu não sei se é na parte de trás. Acho que é na parte de trás, velho. Só tomar cuidado pra não cair dentro da caverna aqui. Tem uma caverna aqui, ó. Que logo, logo a gente vai tá coletando recursos, pegando metal ali, porque você tá ligado. Que é o que há. Deixa eu ver aqui. Tem uma caverna aqui também pra gente... Aqui, velho, eu acho que é aqui, vamos ver. Isso, aqui, ó. Laguinho aqui, ó. Não sei se é um laguinho, o que que é, mano. Mas eu vou tá utilizando aqui, deixa eu ver. Ó, tem mais água aqui, então possa ser que seja um lago só. Deixa eu ver se for. Eu vou ter que utilizar a terra, né, pra tá fazendo... Ô, louco, metade, mas você já vai fazer a plantação antes de fazer a casa? Não, eu vou deixar a plantação já pronta. Pelo menos eu fico mais tranquilo. Vai quebrar logo os itens, o machado aqui, porque não é com o machado que tira, é com o pai. E eu tô aqui meio louco. Cada item tem o seu sistema, né, mano? Então vamos lá. Aí, não falei? Agora vai lá. Deixa eu ver aqui. Tem que pegar bastante item aqui, velho. Vamos lá. Ajuda aí, eu aqui. Vamos lá. Vou pegar bastante terra, velho, porque você não tá ligado. Terra é o que eu vou usar pra tá... Pra tá pegando. Deixa eu ver se dá pra fazer. Será que eu tenho um machado aqui? Deixa eu ver o machado não lá. Eu tenho lã. Tem areia. Tem terra, que eu vou precisar de terra. Vou colocar até aqui. Tem as coisas. Isso aqui eu não vou usar. Pena, pena. Eu vou deixar que vai que eu preciso fazer um arco. Isso aqui eu não vou usar. Madeira tem aqui, mano. Eu vou ter que voltar pra... Pra mesinha de craftar pra me fazer umas... Fazer uns negócios aqui, uns utensílios, velho. É tipo um apá, né? Fazer um apá e fazer também o... O louco, mano. O zumbi ali não queima, não? Aqui, eu acho que ele deve ter... Nascido daqui da minha própria casa, mano. Pronto. Fiz duas. Pronto. Cadê o zumbi? Morreu, olha lá. Já era. Morreu. Vamos lá, galera. Agora vamos dar continuidade ali. Deixa eu por lá. Apá aqui, cadê? Colocar aqui. Não vai perder que isso aí tiroteio, velho. Se ele pode, eu não vou usar agora. Colocar aqui... E aqui. Beleza. Não, não é pra jogar fora, não, metróleo. Pega aí. Beleza. Vamos lá. Nós sempre apertamos o botão errado, velho. E a Ark. A Ark me dá mal costume, velho. Vamos lá, velho. Beleza. Deixa eu tirar tudo aqui. Beleza. Agora vamos na terra, velho. Como que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar... Vim aqui. Colocar aqui. 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 Ah, não. Vai secar, mano. Como é que eu vou fazer agora? Aê. Eu não falei pra vocês que eu ia jogar no noob, velho. Como é que vai ser? Porque o lago tem que estar parado, mano. Tem que ser parte parada. Se eu começar a fechar aqui, ele vai virar um... Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer, mano. Deixa eu ver aqui. Será que se eu afundar aqui um, dá certo? Vamos ver se vai dar certo. A bolinha ali tá indicando que ele tá quase morrendo. Vamos ver se vai dar certo. Só quero fazer um teste, velho. Vamos lá. Não, não é ali, não. Ah, velho. Eu vou precisar de um sistema de água aí, ó. Não vai dar certo, não. A metade é tão noob, velho. Eu não sei fazer o bagulho, mano. Não, não. Eu vou usar aquelas ali da frente, mesmo, mano. Só que como tá à noite, eu vou dormir e já volto, mano. Vamos ver o que que pega aqui. Nossa, mano, ó, puta sacrifício aí. Tu não tá ligado, velho. Olha. Deixa eu ir aqui. Vai, dorme aí. A hora que acordar aí, vamos ver. A hora que acordar, vai tá varado de fome, mano. Eu tenho que fazer a fornalha. Tá morrendo de fome. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, senão o maluquinho vai morrer, mano. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui que eu vou fazer a plantação, então. Já que não tem jeito, né. Aqui, ó. Tem esse laguinho aqui que dá pra fazer aqui. Ou dá pra fazer aqui também, ó. Eu só vou precisar de uns pedaços aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui. Eu vou precisar disso aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Eu acho que é isso, né. Os entendidos de Minecraft aí que me falem, por favor. Não é aqui não, metralha. Aqui, ó. Vamos lá, vamos colocando, vamos colocando. Vamos. Aê, tá bonito. Aê, aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, agora já ficou chique, ó. Agora vem aqui, ó. Só. Sai daí. Aí, ó. Ó, só plantar o bagulho, mano. Aí, ó. Só plantar, ó. Ah, mano. Quem disse que eu não sei plantar essa bagaceira? Tá ligado, mano. Aqui com nós é assim. Vai plantar aqui, vai meter o sarrafo aqui. Só não pode pisar em cima, mano. Só não pode pisar em cima. Vai tá aqui, ó. Plantação de trigo. Opa. Plantação de trigo, ó. Olha lá. Já começou, ó. A umedecer tudo aqui, ó. Vamos lá. Velho, e o bagulho é o seguinte. A gente vai dar continuidade na série. Como eu disse, jogando com noob, as dificuldades... Não, aqui eu não vou pôr, não. Porque aqui não adianta, né, mano. Aqui já... Não, aqui adianta, ó. Aqui adianta. Vamos lá. É, como eu disse pra vocês, as dificuldades que eu vou ter, eu vou tá passando pra vocês. Não vou dar corte, não vou... Vou mostrar todas as dificuldades que eu tô tendo, velho. Será que aqui adianta? Vamos tentar. Não sei se aqui vai frutificar alguma coisa, mas tá aí, velho. Pronto. A plantação já tá aqui, ó. Plantação de trigo e tal. De boa. De trigo. É trigo, isso. Pra fazer um pão. Pra fazer um baguinho, tá ligado? Fazer um machixe. Vamos lá. Galera, é o seguinte. Agora a gente vai atrás de pedra, velho. Vamos pegar aqui pedra pra mim fazer já a fornária. Eu vou pegar aqui a pedra mesmo. Aproveitar que a gente tem aqui pedra. E fazer a fornária, velho. Porque a gente tá precisando de pedra pra tá fazendo a fornária. Não sei se... Nossa, velho. Eu vou pra um lado, vou pro outro. E aí a gente já começa a ter item de pedra, velho. Já pra ajudar a gente pra durar um pouco mais. E depois a gente vai atrás de carvão pra tá fazendo. Ou podemos fazer também carvão... É... Como é que fala? Aquele carvão biológico que fala? É isso mesmo? Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, já consigo fazer a fornária. Baú. Beleza, velho. Já temos alguns itens aqui. Opa. Não é pra dropar não, metralha. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Colocar aqui do ladinho da cama aqui pra ficar mais fácil, velho. E agora pra fazer... Ah, tá. Eu já sei, mano. Eu já sei, mano. Eu já sei como é que é. Eu acho, né? Que eu já sei. Será que é assim que coloca? Vamos lá. Ou é o contrário? Ah, é o contrário. Olha lá. Madeira bruta. Com madeira trabalhada, ela faz o carvãozinho. Aí vai criar carvão vegetal aqui, ó. Criar carvão orgânico. Aí, ó. Carvão vegetal. Então isso daí já vai ajudar bastante o metralho, tá ligado? Pelo menos a gente não vai ter problemas. Deixa eu ver aqui agora. Eu vou aqui na craft aqui pra gente ver se a gente consegue fazer alguma coisa de pedra. Aqui eu já consigo fazer uma picareta. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais um... Tá, não vai... Não, vou fazer machado. Acho que é só, velho. Cadê o baú? Deixa eu pegar o baú aqui e já colocar o baú pra mim guardar algumas coisas. Cadê o baú? Dois baús eu fiz? Beleza, ótimo. Dois baús já vai ajudar a gente bastante. Então eu vou colocar um aqui e outro aqui. Beleza, velho. Aí, ó. Já estamos progredindo, mano. Com nós é assim. Com nós a gente progrede mesmo. A gente... Opa. Deixa eu colocar os itens. Nossa. Ah, tá bom, mano. Eu vou colocar aqui de qualquer jeito. Depois a gente vai jogando. A gente vai vendo como é que é. Colocar todos os itens aqui. Depois eu vou organizando. Depois eu vou vendo o que dá pra fazer. Beleza? Galera, eu dei um corte no vídeo. Mas como eu tava dizendo. A série vai dar continuidade. A gente não vai parar. E, mano. Dicas aí serão bem-vindas, tá? Espero a dica de vocês. Se vocês quiserem jogar junto comigo. Será bem-vindo. Argila. Peguei até argila, mano. Nem sei pra que serve argila. Mas tem... Até argila eu peguei. Então, vocês serão bem-vindos a jogar comigo. A hora que quiser. Tamo junto. Então, mano. Like favorito. Não se esqueça daquele... Daquela divulgaçãozinha marota pra ajudar a gente, né? Mano. Isso aí ajuda demais, né? Like favorito. Se inscreva no canal da Meta. Se já é inscrito, seja muito bem-vindo ao canal. Se não é inscrito, se inscreve aí. Não deixe de compartilhar aí nas redes sociais, beleza? Então tá aí. Tá tudo no baú. Pronto. Por que que o baú? Ah, tá. Ai, xerida. Quer sair no final do vídeo? Toma no pé da orelha. Toma no pé do azói. Sai daí, vagabundo. Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, favorito. Se inscrever no canal da Meta. Daquele apoio pra gente. Valeu. Metaula Gamer com mais um vídeo pra vocês. Tchau, tchau. Obrigado.